Ao longo da costa do Peru, fica a cidade do Anxaco. Outrora foi uma pequena cidade de praia, sem nenhuma comunidade adventista. O Anxaco alberga agora uma congregação em crescimento. E com um angelo de salvarnos, sua própria vida entregou. Quando Eva Sánchez se mudou para aqui, desejava ter uma igreja na comunidade. Uma vez que a igreja adventista do sétimo dia mais próxima ficava a mais de 30 minutos de autocarro, Eva assumiu a responsabilidade de ser uma testemunha na sua própria cidade. Ela encontrou um pequeno e humilde edifício onde podia fazer as reuniões e convidar toda a comunidade a assistir. Depois de ter visto a eficácia das reuniões, ela deu-se conta da grande necessidade de uma igreja nesta comunidade. Amém! Muito bem! A ver o que nos diz a Bíblia. Terceira é Juan, versículo 2. Amado, eu desejo que tu seas prosperado em todas as coisas. Com o aumento do interesse por parte das pessoas em Manchaco, a Eva continua a alcançar aqueles que estão à procura da luz de Jesus. Às vezes, ela percorre grandes distâncias para visitar as pessoas nos seus lares e desenvolve relações duradouras com aqueles com quem ela contacta. Partilho o Evangelho, pois estou grata a Deus porque Jesus tocou o meu coração e sinto realmente o poder de Jesus. Quero continuar a partilhar o Evangelho. Nesta comunidade, a Eva encontrou finalmente a igreja que ela tanto desejava quando se mudou para o Manchaco. À medida que esta congregação vai crescendo, o edifício da igreja continua do mesmo tamanho. Eles têm a esperança de aumentar o edifício para que possa satisfazer as necessidades da congregação. As necessidades desta igreja e de muitas outras em todo o mundo são grandes. Ore, por favor, pelos membros fiéis em Manchaco para que possa continuar a crescer e a serem uma luz para a sua comunidade. E obrigado pelo apoio que dá à missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia.